Hey Loggers, bem aqui pra compartilhar com vocês curiosidades sobre a Missoumia. Vocês sabiam que a Missoumia surgiu de uma ideia minha? Queríamos fazer uma aranha, mas os rascunhos iniciais não estavam saindo como esperado. Foi aí que eu sugeri. Que tal fazermos uma aranha rosa? Enviei algumas inspirações que eu gostava para o ilustrador e assim nasceu a Missoumia. Seu nome é derivado do nome científico da aranha, a Missoumena Vatia, que também é conhecida como aranha caranguejo das flores. Por conta de seu nome popular, nosso ilustrador resolveu misturar traços de caranguejo na Missoumia. Deem uma olhada nos seus olhos, por exemplo. Na natureza, a Missoumena Vatia possui várias cores diferentes. Isso nos faz pensar, será que teremos cores diferentes da Missoumia no jogo? E é isso, Loggers! Espero que tenham gostado de descobrir um pouco mais sobre a Missoumia. Fiquem ligados para mais curiosidades e informações fascinantes sobre o universo de Lug World.